Hello moças! Bom, é o seguinte rapaziada, basicamente eu tamo aqui no Anime Fighter Simulator, como vocês viram pelo título E eu quero falar pra vocês aqui sobre o jogo do Dairab, tá ligado? Porque hoje já é dia 24 mano, e basicamente o Anime Fighter Simulator, eu quero deixar bem claro que não vai atualizar Logo nesse vídeo o jogo não vai atualizar, o jogo morreu, coloque isso na cabeça de vocês Por isso que tem a interrogação aí no título né mano, se você fizer um pouco de português assim Você vai entender que a interrogação é feita pra pergunta, tipo, será que isso aconteceu? Isso aconteceu? Tipo, o que aconteceu? Entendeu? É basicamente isso Então, já sabendo disso, eu quero falar pra vocês, na verdade, sobre o game do Dairab Que inclusive é o Pedralinhas, vem aqui nesse ultimato comigo aqui mano, bora fazer essa trialzinha ultimato, cola aqui E continuando aqui rapaziada, basicamente, o último que eu gravei aqui sobre o jogo do Dairab mano Vocês tão ligado que eu mostrei algumas coisinhas lá que ele tinha falado, algumas coisinhas que ele tinha chegado a comentar E algumas coisinhas lá que ele tinha postado, tá ligado? Que tipo, ele postou faz um tempinho atrás Ô Pedro, você chegou a ver o vídeo ou não mano? Mano, eu não tô sabendo de nada do novo jogo dele não mano, nem sabia que ele tava fazendo o jogo Exatamente, bom, pelo o que ele disse, eu vim aqui agora no Twitter aqui rapaziada Tem que colocar a barra Dairab aqui mano, ele vai entrar diretamente no perfil dele, perfeito Vindo aqui, troca, porque eu tô aqui diretamente no perfil dele ó Eu vou tá vim olhar com vocês mano, enquanto vai começando aqui a trialzinha, falta 5 segundinhos só Mas, bora um pouquinho, eu vou tá vindo aqui agora, mostrando pra vocês aqui na minha tela aqui ó Perfeito, tamo aqui na tela rapaziada Como vocês podem ver aqui, troca, basicamente o Dairab, a última postagem dele até agora É aquela animação meio que tipo, o pessoal batendo em alguma coisa no chão Inclusive que é animação bonita, na moral mano Agora que eu tô mexendo com o jogo, eu tô percebendo o quão tem qualidade na animação dos caras Na moral, da hora demais mano Mas, basicamente, ele ainda não lançou nada Tipo, nada, 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 nada Ele falou que tava procurando novos designers de interface do usuário para o próximo projeto De estilo anime, tá ligado Pra ser mais específico, ele postou assim Procurando designers de interface do usuário para o próximo projeto de estilo anime Se alguém estiver interessado, mande um ADM ou comente abaixo Tá ligado, basicamente foi o que ele falou Isso, ele falou dia 12 de janeiro E ele tinha falado aqui um pouco mais embaixo, mano, basicamente Tipo, literalmente, há 12 dias atrás ele postou isso E um pouco antes disso, 21 de dezembro, ele tinha postado que ia vai ser em janeiro Então, sabendo disso, nós temos uma teoria que o jogo dele é pra sair nesse mês, tá ligado? É basicamente isso, mano O jogo dele teria que sair esse mês, tá ligado, Pedroninhas? Caramba, então ainda esse mês vai ter um novo jogo da IREB aí? Mano, bom, continuando o que eu quero falar aqui Tipo, basicamente, era pra ter Porém, o da IREB, ele atrasa tudo Essa é a truta, aliás Ele posta algo, cria roupa em algo Pra ficar atrasando Tipo, o pessoal gravou isso, nossa, sei lá o que, então vai ter um novo anime Fighters Talvez vai ter um novo anime Fighters, sei lá o que E, mano, tipo Pô, já é dia 24, tá ligado? Se ele postar dia 30 de janeiro, é sacanagem, concorda? Pô, mano, ele fala Ah, mas ainda é janeiro Mas, pô, tá ligado? Entendi Fez esperar 6 dias É, no quê? É, porque se for dia 24 até dia 30, dá 6 dias Então, se aconselhou Ah, tá, não Não, no caso, ele postou lá no início, mano Ele postou em dezembro isso, tá ligado? Meu Deus, então foi muito mais de 6 dias Exatamente, ele postou em dezembro aquilo Isso foi, tipo Ele falou que ia ser em janeiro, em dezembro Basicamente, ele falou Pô, então daqui um mês, sei lá o que Bateu janeiro Bateu janeiro Eu falei, pô, então deve ser no início de janeiro, tá ligado? Sei lá o que, mano Já estamos quase no dia 30 E ele não postou mais nada E isso me leva a uma pergunta Será que realmente vai ter algum jogo? Bom Teoricamente, sim Porque o Daredeb, mano Se eu não vai estar com vocês Eu acredito Que como a maioria das pessoas fala Ah, o Daredeb ficou rico, sei lá o que Eu falo, mano Não, ele não ficou Na tru, eu acredito que quem ficou rico Deve pegar, tipo, a grande parte do game De, sei lá Se o jogo tinha, sei lá Um milhão de Robux Que gerava semanalmente O Browse Pins pegava, sei lá 800 a 900 mil Robux Nossa É, exatamente Porque, querendo ou não Ele era o dono monetário, tá ligado? Então, tipo, querendo ou não E ele que mandava em tudo ali E num jogo Você não vai estar com você, ô Pedralinhas Poucas pessoas ganham alguma coisa, tá bom? O dono ganha Tipo, o máximo sub-dono também ganha E alguns programadores que eles pagam por temporada Tipo, ah, faz isso aqui, tá ligado? Ele paga pelo que a pessoa vai fazer, entendeu? Que no final do game Sai, tipo, bem barato Comparado com o que eles ganham, sacou? É como se ele fosse gastar, tipo Menos de 1% na atualização do game Do que ele ganha É tipo isso, tá ligado? Eles são menos de 1% que eles ganham de verdade Então Sabendo disso, rapaziada Eu acredito que sim O Darebe realmente vai criar um game Porque que não tem motivo pra ele criar um game O cara quer ficar rico Essa é a tru, mano O Darebe viviu o gostinho do dinheiro E agora ele quer sentir mais, tá ligado? Essa é a tru, mano Sendo bem sério com vocês Eu acredito que deve seguir mais ou menos por aí Tá ligado, Pedralinhas? Eu acredito que mais ou menos por aí Até porque Como eu falei O Darebe Ele não era o dono do jogo Sabia disso? Não sabia disso Pensei que o jogo era dele Não Como eu falei O dono, na verdade, do game todo É o Bronze Pince, mano O Darebe não manda em porcaria nenhuma Entendeu? É tipo isso Entendi Tanto que o Darebe Se você for olhar agora lá Ele não tá mais como dono do game Ele tá como desenvolvedor E eu nem sei porque ele tá como desenvolvedor ainda Sendo que não tem nada sendo desenvolvido Tá ligado? Tipo, não tem nada sendo desenvolvido Ou tem e a gente não sabe, né? Talvez Tacama aí, né, mano? Tacama aí na cara do pessoal Pode ter uma... Ah, será? É, tipo... Talvez Talvez Eu não vou falar que sim Não vou falar que não Porque se eu falar que não O bagulho vai virar sim Se eu falar que sim O bagulho vai virar não Então, tipo... Se falar talvez Estamos no meu termo Exatamente Estamos no meu termo, né? Se falar talvez Não acontece nada, então Talvez Viu? Então, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim Pensando nesse ponto, assim Que o Darebe Ele tem que criar um jogo Tem não, né? Mas, tipo, pô Ele também curte Inclusive o Darebe Mostra que curte criar games, mano Ele já criou vários games O Darebe em cima Já teve várias e várias Tentativas de games Que falharam E o Anime Fight Simulator Foi a única que deu Realmente certo, tá ligado? A única coisa que realmente Foi pra frente, mano Então, tipo... Eu acredito que por isso Que ter acontecido Ele vai tentar criar algo Parecido, saca? E por isso que o pessoal Tá nomeando isso Como Anime Fighters 2.0, saca? Tipo, ele vai criar Um novo Anime Fighters Até porque Quem comandava essa parte, assim Pelo que mostrava Ele fazendo as lives Desenvolvendo o game Você lembra das lives Ele criando lá o game? Já assisti já algumas Então, exatamente Ele tinha essas lives Sei lá o que, rapaziada Isso mostra que, tipo Ele que cuidava dessa parte Quer ou não? Ele que ia lá E ele que fazia tudo Em questão dessa parte, sacou? Então, pensando nesse lado, assim Pensando um pouquinho Sobre isso, rapaziada A gente pode pensar o que? Primeiro O Darebe Ele tem mais experiência Que o Bronze Pin Se desenvolver E quando aconteceu aquela treta lá Que eles brigaram Sei lá o que Não tinha mais ninguém Pra comandar essa equipe E acabou que não teve mais Entendeu? Tipo, não teve mais Continuação do game E eu acredito, pelo menos Que deve ser um desses motivos Do game não continuar, saca? Você tem alguma teoria ou não? Pô, mano Eu nem sabia que o Darebe Nem era dono, mano Tô aprendendo tudo agora contigo, mano Não sabia essas coisas, não Nossa, eu não sabia disso, velho? Não sabia disso Meu Deus do céu Tá, vamos continuar, então Você não sei se você sabe também Mas teve uma briga Entre o Bronze Pin E o Darebe Inclusive em chat público Tá ligado? Chat público? No Roblox? É, não Tipo, não no Roblox No Discord deles Ah, tá, no Discord deles Isso, quando eu falei isso pro Duma Na época lá Ele tinha falado Pô, às vezes o pessoal fez isso Pra hypar Tá ligado? Eu falei, pô Às vezes é verdade Porque você sabe Que nasceria tinha lá Que acontece entre Os caras lá E os caras ficam famosos pra caramba Então Às vezes aconteceu tudo isso aí Porque o Bronze Pin Queria ficar um pouco famoso Tá ligado? Sei lá o que Tretou com o Darebe Pra ter tipo Ah, tretou com o Darebe Tá ligado? Sei lá o que Porque o Darebe tem nome E o Bronze Pin Não tem nome Tipo, quem que é o Bronze Pin? Ele é o dono do jogo Só que quem é mais conhecido Mesmo o Darebe Exatamente Pelo menos pelo Anime Fighter Simulator Eu não sei se ele tem Algum outro jogo Eu não sei Até porque, mano Tipo, o Bronze Pin Eu juro pra tu Tem um cara Um nome quase idêntico Com um dos donos do Bloxfruit Até quando eu li Bronze Pin Eu falei, pô Esse cara que não é um dos donos Do Bloxfruit não Tá ligado? Porque tipo, Pin Pô, mano Não lembra muito Do Bloxfruit Parece bastante É, lembra muito, mano Quando eu falei assim Eu falei, pô Será que ele é um dos donos Do Bloxfruit? Eu fui confirmar E ele não é não Mas, basicamente Tipo, ele é muito conhecido também Pelo que eu vi o Twitter dele Ele tem um Twitter Que, tipo, tem mais de 600 mil seguidores Só que eu não conhecia o cara Tipo, ninguém No meu inscrito conhecia esse cara Ninguém conhecia Tá ligado? Pô, pra mim ele era Um sedentário Não sei Mandado e acontecia Tá ligado? É isso Ficava ali deitado na cadeira Mandando e acontecendo os bagulhos Mas, basicamente É isso, tropa Tipo, pode ser sim Que vai lançar esse game Ainda esse mês E pra responder as pessoas Que comentaram lá na minha estreia Sei lá o que Não O Alien Fight Simulator Não vai atualizar Ponto final Deu É isso Fui